Música Das revoluções inglesas, há a revolução industrial. Os irmãos Cooper acordavam todos os dias antes de o sol aparecer para andar cerca de 2,5 quilômetros até a fábrica. Os operários, alguns com apenas 7 anos, eram obrigados a trabalhar até 16 horas em pé, em galpões escuros e sujos, espremidos entre máquinas perigosas. William trabalhava nas fiadeiras, trocando as bobinas com o fio que saia das máquinas, enquanto sua irmã preparava fibra de linho para ser fiada. Não havia tempo para o café da manhã. Quando conseguiam levar algum lanche, comiam enquanto trabalhavam. William falava, eu deixava a comida de lado, trocava uma bobina, dava umas mordidas e largava a comida de novo. Era muito empoeirado lá e às vezes não dava para comer, pois a comida ficava cheia de sujeira. Só depois de 7 horas trabalhando em pé, é que eles tinham uma pausa, a única do dia. Ainda assim, podia haver serviço para fazer nos 40 minutos de almoço. William também falava, de tempos em tempos, tínhamos que limpar as máquinas, então comíamos do jeito que dava. Tanto trabalhado no almoço ou não, o turno da tarde começava sempre na mesma hora, para piorar uma rotina tão dura. Os castigos físicos eram frequentes. William dizia também, a gente apanhava com tiras de couro, se não estávamos atentos para a troca das bobinas cheias. Batiam nos meninos e nas meninas, do mesmo jeito. Às vezes doía muito. No fim de 16 horas de trabalho, William podia caminhar de volta para sua casa. A menina trabalhava duas horas a mais que o irmão. Quando finalmente chegava em casa, ela só tinha quatro horas para descansar, antes de começar tudo de novo. Essa foi a Revolução Industrial. Perguntas e Respostas Como era o interior das fábricas? O interior delas era bastante escura e sem condições de saneamento e limpeza. Qual era a jornada de trabalho? Era de 12 a 14 horas ou até mais. Por que os burgueses preferiam as mulheres e crianças? Pois esses grupos recebiam menores salários e, portanto, geravam maiores lucros. Por que os operários recebiam castigos físicos? Se eles quebrassem algo ou se atrasassem, acabavam-se por ser punidos com descontos no salário ou castigos físicos. Explique o Movimento Ludita Era um movimento onde os trabalhadores quebravam e sabotavam as máquinas, por considerá-las responsáveis pelo desemprego e pela degradante condição de vida dos trabalhadores. E é importante saber que o nome Ludita veio do líder. Nesse movimento, Ned Lude. Quais foram as consequências ambientais? As consequências resultaram na poluição da água, do solo e do ar. E esse foi o vídeo. Fim para a luação do Isabelle